Eu não quero dar um bracinho aqui Tá, limba só aqui Pois é, gente Vambora, vambora Estou escantado agora, entendeu? Não tem jeito não, só Não tem jeito, não tem jeito Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito Não dá, eu vou me dar certo Não dá, eu vou me dar certo, bora Não tem jeito, bora Não tem jeito, bora Não tem jeito, bora Mas que bela hora é essa Como é bom rever vocês Bons anos se passaram E aqui estamos outra vez Com esta nobre companhia Repletada de alegria Do amado Santos Reis Como é bom rever vocês Pais e filhos lado a lado Na portada desta morada Sempre fico emocionado É sempre uma grande alegria Estar com essa família Nesse lar abençoado Estar com essa família Não tem explicação São muitos sentimentos Que transbordam o coração É um presente da vida A misa de colhida No jardim da salvação Amizade tão bonita Que jamais vou esquecer Passe o tempo que passar A distância não vai impedir Aqui sempre vou voltar E sempre vou agradecer Porró, muito obrigado Pela consideração Pelo abraço amigo Nos momentos de aflição Não posso esquecer Também quero agradecer As pingas e os latão As pingas e os latão Aquele feijão quentinho O cuidado de mãe A preocupação e o carinho Se dá muito obrigado Eu fico muito honrado De nesse lar ter um cantinho Eu fico muito honrado Com essa amizade que criou Com um irmão guerreiro A vida me presenteou Me deu alegria e carinho Deu o meu irmão vaguinho Que muito me ensinou Deu o meu irmão vaguinho E outro veio no papote Eu sou privilegiado Que essa amizade não se esgote Esse é o caçulinha Ao meu irmão Luquinha Eu deixo um abraço Para aquele filhote Um abraço amigo Tem muita importância Quer dizer muitas coisas Quebra toda ignorância Conforta o coração Fortalece a união De uma amizade à distância Conforta o coração Ter uma amizade assim Agradeço ao Pai Eterno Por ter vocês perto de mim Um em especial Irmão fora do normal Uma amizade sem fim Irmão fora do normal Eu não podia deixar de agradecer Luiz Cláudio meu amigo Eu jamais vou esquecer Desta nossa amizade Brigas e cumplicidades Sempre vão nos fortalecer Sempre vão nos fortalecer Como agradecimento Me ajoelho nesse chão Vamos cumprir sua promessa Entregar sua missão Segurou nossa bandeira Nesta hora verdadeira Santos Reis manda a benção Segurou nossa bandeira Veja como ela é bonita Tem um brilho de paz Que reluz em cada fita Tem flores coloridas Que curam as feridas Que às vezes nos limita O limite é uma coisa Que não está em sua história Tenha sempre Jesus Cristo E também Nossa Senhora Pois com essa família unida Sua vitória é garantida Não importa a demora A vitória é garantida Para aquele que faz o bem Irmão nunca desista Você pode ir além Nunca deixe de sonhar Você pode conquistar Que os anjos digam amém Você pode conquistar Como hoje conquistou Sua promessa foi entregue Santos Reis abençoou E para finalizar Meu capitão vai cantar O seu hino de louvor Meu capitão vai cantar Sua promessa vamos cumprindo Deixo aqui um forte abraço Vamos caminhar sorrindo Deixo a paz e a alegria Para todos dessa família Assim vou me despedindo Deixo a paz e alegria Canta lá meu capitão Os anjos vão acompanhar Todos os meus folião Canta canta estrela guia Traz a sua alegria E também santa benção É o papai Doidos Deixo a família A CIDADE NO BRASIL 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 Rolha, o mestre foi compreendente 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 Amém. 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 Pedir licença, licença, eu peço primeiro para chegar com a companhia, junto com meus companheiros. Recebeu nossa bandeira, sua família também, nossa bandeira abençoada pelos devotos que ela tem, ela traz uma fotografia de um menino pobre que nascia na manjedoura de Belém. Com licença, meu Senhor, nesta hora abençoada, Santos Reis aqui chegou, junto com nossa caminhada. Eu vou tirando a minha mafra, com o restante gratidão, vou saudar a linda imagem, a Virgem Conceição. Veja que linda imagem que encontramos nesta hora, ela é uma linda imagem. Imagine, Nossa Senhora, e se não fosse por ela, não estaríamos aqui agora. Dia 12 de outubro, já ficou como lembrança uma data especial, Onde renova as esperanças, é onde o Brasil comemora o dia de Nossa Senhora. Junto o dia das crianças, cobertar com santo manto, cobertar com santo véu, Veio para nos ajudar, trouxe a abenção do céu. Eu te peço, Nossa Senhora, e não te peço bem materiais, Eu te peço, que vós visita, ali todos os doentes, que estão no leito de hospitais. Me livrai das tentações, e das emboscadas dos inimigos, e nas estradas perigosas. Ó Mãezinha, filha milagrosa, me livrai destes perigosos. Ó Mia Nossa Senhora, Mãe do nosso Salvador, Interceda Deus por nós, Maria do puro amor, Peço a Deus a sua bênção E nos livra das doenças Do sofrimento e da dor Ó minha Nossa Senhora Escuta o que eu vou te falar Eu peço que a Senhora abençoa A família a guiar Ó minha Nossa Senhora Ouça bem esse paixão Eu também te peço Nossa Senhora Que abençoe os meus fulhão Abençoe os meus fulhão Com amor e alegria Abençoe a todos que estão presentes Que estão acompanhando a estrela guia Já saldei Nossa Senhora Do fundo do coração E se eu errei nas profecias No Senhor peço perdão Vamos seguindo-nos passo a passo Até chegar em Goaçu Salão Segue-segue com a bandeira Até em sua morada chegar Quando estivermos dentro dela Santos Reis vai te abençoar Vamos seguindo-nos no passo a passo Nesta hora de alegria Santos Reis está te pedindo O descanso para a companhia Vamos descansar a companhia Vamos descansar os fulhão Santos Reis também te pedem O descanso para a companhia E para descansar os pais baixão Nesta hora e neste momento Vamos O Senhor peço licença Amanhã e depois nós tomamos Nós vamos falar do nascimento E se o Senhor nos permitir Nesta hora verdadeira Santos Reis está te pedindo O descanso para a bandeira